Visando o debate sobre a instalação dos novos medidores de energia, conhecidos popularmente como CHIP, a Câmara de Duque de Caxias recebeu representantes das concessionárias Light e Ampla para a realização de audiência pública. Aqui nós discutimos assuntos de relevância para a nossa cidade, reclamações a respeito da tarifa, reclamações aqui que a Light deu as suas explicações, algumas explicações são plausíveis e são respaldadas através de alguns órgãos, por exemplo, o CHIP é ferido pelo Inmetro, mas também tem algumas outras questões que nós não podemos admitir, que é a questão do furto de energia. Como ela falou, o técnico afirmou que o furto de energia é cobrado de todas aquelas pessoas que pagam sua conta de luz em dia. A gente nunca está satisfeito com nada, mas eles foram bem taxativos, trouxeram alguns esclarecimentos e ficou acordado que eles vão olhar mais minuciosamente alguns pedidos nossos feitos pelos gabinetes, Então, já deixou um conforto à população. Tenho que até parabenizar os funcionários que vieram, porque é uma questão que, ainda que não seja nossa prerrogativa, discutir concessão de serviços públicos sob tutela do governo federal, mas é uma discussão que a sociedade está fazendo, especialmente no quarto distrito e até no terceiro também, que é a implantação dos CHIPs, foi uma demonstração de responsabilidade desta casa de atender os apelos dos nossos munícipes. Além de expor as dúvidas sobre os medidores de energia, a população apresentou outras demandas, como a necessidade de novos pontos de atendimento ao consumidor e a extensão da rede elétrica em comunidades locais. A gente trabalha no CRAS, no Centro de Referência à Assistência Social, que tem como intuito levar o direito, a efetivação de direitos para o quarto distrito, para a comunidade. E a gente entende que todas as informações necessárias são extremamente importantes. E estar lá, a Light Star, dentro do CRAS, com uma interlocução para informações de base para os usuários, é importante para que eles saibam o que eles estão pagando, por que eles estão pagando, é um tipo de efetivação de direitos. E aí foi uma solicitação que nós pedimos para que ele fosse lá, para a gente fazer essa interlocução com a Light. Representantes das concessionárias esclareceram algumas das questões expostas e se disponibilizaram a levar as demais demandas ao conhecimento das empresas para buscar soluções efetivas. Esse tipo de evento a gente até agradece a CASA, porque é uma oportunidade que a gente tem de esclarecer às pessoas como é que funciona o nosso serviço e tal. Todas essas demandas vão ser respondidas, as pessoas passaram os contatos, em alguns casos não tem como a gente dar um retorno aqui, porque precisa de uma avaliação técnica, uma avaliação de uma fatura, mas todos eles a gente vai dar o retorno às pessoas ou ao gabinete que fez a solicitação. Sem dúvida, o interesse é nosso também de resolver. Legenda Adriana Zanotto